Todo este processo de dúvida, de inquietação dentro de si, conduz depois, portanto, à sua saída. Isto não é um processo, isto não foi um processo pacífico dentro de si. Não, não, lógico isso. O que acaba é renegar, é pôr em causa 40 anos de prática em que acreditou. Sim, eu levei cerca de 10 anos, desde que comecei, digamos assim, a pesquisar este assunto do sangue e a pôr em causa o assunto do sangue, até a sair eu levei cerca de 10 anos. Foi um processo de muita pesquisa, muito estudo. O processo de solitário foi o processo partilhado, nomeadamente, com a sua mulher? Começou por ser solitário, mas comecei, pouco e pouco, conta gotas, a partilhar com a minha esposa certas questões que eu achava importantes partilhar. E ela também começou a perceber que havia coisas que aumentaram. Era aí que eu queria chegar. Essa partilha foi pacífica ou estamos perante alguém que também já a punha em causa várias coisas? É assim, essa questão foi pacífica no sentido que ela confiava em mim. Quando lhe falava destes assuntos e lhe mostrava factos, porque aqui há uma questão. Quando a pessoa está disposta a pesquisar e encarar os factos, não é opiniões, é os factos, a pessoa vai tomar duas opções. Ou prefere ignorar os factos, ou então é obrigada a ter que mudar de opinião. A minha esposa, obviamente, ao perceber que aquilo que eu lhe estava a expor eram factos, ela começou também gradualmente a perceber que havia coisas erradas e, portanto, foi uma situação pacífica entre mim e ela. António, estamos a falar concretamente de quê? Estamos a falar... Diz que é uma seita destrutiva. Diz que é um grupo de autocontrolo. Isto é um negócio? É assim, a religião é sempre um negócio. Todas elas são um negócio. Não há... Muito lucrativo. Muito lucrativo. Não há como fugir disso, mas as religiões não pagarem impostos. Exatamente. Pronto. Logo aí, é um negócio milionário ou multimilionário. No caso da Shemunha Jeová, é um negócio multimilionário. Milionário é uma palavra muito acanhada para a dimensão dos lucros. Só para ter uma noção. A Organização Religiosa da Shemunha Jeová, a nível mundial, tem imensos imóveis. Só nos Estados Unidos, imóveis que foram vendidos... A sede está nos Estados Unidos, não é? Sim. Os imóveis que foram vendidos, que faziam parte da antiga sede mundial, foram vendidos, lucraram mais de um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. Agora, imagina isto, à escala mundial, o dinheiro que não está aqui... Mais uma vez, é um negócio da fé. É, é um negócio da fé mais encapotado do que, por exemplo, acontece com certas igrejas evangélicas ou pseudo-evangélicas que por aí andam.